Quer aperfeiçoar o seu currículo? Aprofundar os seus conhecimentos ou explorar novas áreas? Então, um curso livre é a melhor opção para você ir além e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. Eles têm curta duração, certificado ao final dos cursos e não possuem pré-requisitos. Aqui na Cruzeiro do Sul Educacional, você encontra excelentes cursos livres, oferecidos de forma presencial e à distância. São muitas opções em diversas áreas, com valores acessíveis e até cursos gratuitos. Além disso, com os nossos cursos livres à distância, você encara esse desafio com mais flexibilidade para os seus estudos. Por meio de uma moderna plataforma online e videoaulas que estimulam o seu aprendizado. Acesse o site e escolha a melhor opção para você. Afinal, conhecimento nunca é demais.